Coffe, coffe, coffe. Achei muito interessante que foi o menino gritando. Cheguei e a foto de Davi aparecendo com o menino fazendo silêncio com a mãe. Agora a gente tem que se preparar pra mais 155 atividades que a gente vai ter que fazer. 150 é pouco. Oh, meu Deus, eu tava tão zen. Eu tava tão zen. Cara, só quem não tá com a câmera ligada tem coragem. Mano, só o Icaro tem coragem de ligar essa câmera. Porque a gente não, pô. Não tem como. Assim, não deixa a feiura, não é mesmo? Não é. O problema, gente, não é a falta de vontade. É a feiura mesmo. A gente não é bonita, não é? Imagina o professor obrigar nós a ligar a câmera. Tem escola que obriga a ligar a câmera. Tem, tem que reprovar de lado, tem que ligar a câmera. Meu Deus. Meu Deus. É que tem escola que proíbe não usar a câmera. Tem que ficar usando a câmera na aula inteira. Tem escola que faz isso. Tu cala a boca aí, mano. Tem, não é isso, hein? Tô fora. Mas imagina todo mundo com a câmera ligada. Bom dia, professor. Para de dar ideia. Encerrando toda a conversa, viu? Certo, beleza, claro. Ok, vamos lá. Encerrando a conversa. Vamos continuar aí. Só tem, eu vou dar dois minutos para eu terminar aí, certo? O senhor disse que ia dar dez? Dez, não. Nunca falei que ia dar dez, não. Viu? O senhor disse que ia dar dez minutos de descanso. E já foi dez minutos de descanso. Eu passei até doze. Ó, nove e quarenta. A gente saiu nove e dois. Vamos. Então, ó. Passam aí. Passou muito rápido. Foi. Muito rápido. Eu queria que tivesse passado ele devagar. Esse pessoal, lembrando, já acabei, viu? As três testões aí. A gente já vai começar a copiar. Vou baixar aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Tá aqui, professor Derninho? Já tô passando. Quem não terminou, já era. O senhor acabou de dizer dois minutos, já tá passando? Não é. Tá bom. Dois minutos se transforma em dois segundos. Tá bom, herói? Mágica. Ah, a vontade de ter aula é pior, mas a falta de preguiça é muito maior. Meu Deus. Professor, se o senhor quiser depois, o senhor obriga todo mundo a ligar a câmera. Eu vou dar uma porrada em você, eu tô dizendo. Eu vou dar em... Licença. Todo mundo, silêncio e fazendo, tá bom? Concentração na aula. Tá, mas... Tem aulas que... Tem escolas que estão tendo aula online que todo mundo tem que deixar a câmera ligada. Professor! Todo mundo tem que deixar a câmera ligada. Vamos. Não dá ideia. Ei, professor! Todo mundo, silêncio, por favor. Fazendo a atividade. Faz a pergunta e responde. Só tem três minutos pra fazer. Tô contando, viu? É 9h42, 9h46. Eu vou mudar. Fora isso, Arthur tá aí fazendo... Arthur tá aí fazendo o chat. Copiem rápido. Deixa eu fechar a porta. Não tá aqui. Porque eu abri. Não tá aqui. Professor... Você não tá com fome, não? Eu não. Já comi? Não. Eu não comi ainda. Poxa, eu comi três pipoca e três pacotes de bolacha pra ficar com a gente sem fome. Ó, tá bom. Vamos parar de conversar. Agora não é o momento de interagir e conversar, não. É o momento de copiar, fazer as perguntas, certo? Fazer e responder. Ter aí no caderno o questionário, porque vai estudar pra prova. E ainda tem aula hoje. Ave Maria, Senhor. Ainda tem aula hoje e outra... Vamos lá. Falta quantas aulas? Ainda tem duas aulas, né, professor? O assistente Arthur tá colocando aí no chat. Tá pegando pelo chat. Falta quantas aulas pro nono? Até o final da manhã. Até meio-dia. Ah, meu Deus. O intervalo já foi dado. Agora... Espera aí. As minutos é pouco, já são vinte e cinco. É o quê? As minutos é pouco, já são vinte e cinco minutos. Não, nada de... Aí tá ótimo. Deu pra beber água, lanchar, deu pra comer, tomar café... Mas por que o horário do negócio tá errado, então? Não tá errado, não. Eu já expliquei aqui no início da aula. Você não tá no início da primeira aula, não? Não tava, não. Então, depois, eu acho. Ah, então foi. Eu disse que a professora Francisca... Eu disse que a professora Francisca de português, ela está com a mãe doente no hospital e ela pediu pra substituir ela. Como não dá pra ficar com a estrada, pra ficar barulho, eu estou fazendo a aula de arte, porque já tinha a aula de arte no horário. E eu só tô com a maioria... A aula de português dizia que estava até dez e vinte. Com vocês, literatura, sociologia e redação. E os meninos do setembro, que teriam a aula de português e leitura, vai ser a aula de arte. E aí, nós, quando for a semana que vem, ela vai recorrer essas aulas. Aí eu vou recorrer com a aula de literatura, sociologia e redação. E uma aula de redação do sétimo ano. Termine aí, por favor. Eu quase terminando, calma. Peraí, professor, que eu ainda tô nesse... Cara, eu tô e eu quero suporte. Eu também não... Eu não sei nem o qual eu tô, não. Vamos, parando de conversar, porque quem conversa no instante é terminando. Quem conversa, termina de... Quem conversa aí no copio direito, termina no fazer. Já, não sei, Arthur, sei lá, vocês botaram a mesma coisa, tá? Aí me confundiu, mas e foi? Eu coloquei primeiro, velho. Daí ele colocou sem ver. Ah! Então, o horário, ele foi modificado. Ele foi modificado e ficou faltando só essa questão aqui, de essas últimas aulas aí. Então, se eu não couber no horário, a gente faz no horário do curso. A gente faz a tarde. Então, vai ter mais aulas assim junto, professor? Não, não, não. Essas aulas juntas, eu já falei pra vocês. As aulas juntas, quando o conteúdo é igual. Poxa, professor, é tão bom. Vai fazer, deixa e conversa. Ô, Marconil. Oi. E a aula de geografia? A aula de geografia, acabei de dizer, homem, que vai ser reposta semana que vem. Afirmado. Vocês ainda estão querendo mais aulas? No lugar de outra, né? Eu vou ver se eu coloco a aula tarde, viu? Pra recorrer essas aulas. Não, professor. Não, professor. Na tarde, não. Não, professor. Não, professor. Já tem muita. Eu faço a telã. Eu disse, eu pago. Tira uma de arte. A gente não tá tirando de alguém. Gente, pelo amor de Deus. Tira uma de arte. Tá bom. Eu suspendo as aulas de arte da semana que vem e coloco as aulas pra recorrer. Porque as aulas de arte já vão estar adiantadas. Se você é ex-adiantado. Se não adiantar, eu vou ter que voltar e botar a aula. Não, eu tô tão doido. Ouvi um amém, irmãos. Ouvi um amém. É, você tá doido? Colocar no saldo. Menina que é comprado, velho. Você tá doido? Meu sábado é meu dia de folga. Não, sábado é o dia de folga. O professor não trabalha no final de semana. É porque é todo aquele... Tá doido pra colocar o saldo de arte? Não, é no sábado. Não, eu nem vou dar... Nem vou dar... Nem vou... Nem vou... Nem agito essas coisas. Porque eu também não quero aula no sábado, não. Viu? Mas a gente... Vão aí fazendo. Porque a reposição acontece na semana que vem com as aulas de arte. Eu deixo as aulas de arte pra outra semana. E essa semana que vem eu vou colocar redação, literatura, sociologia e uma aula de inglês e uma de redação do século. Viu, Maria? Senhor, já... Saindo de cristã e poder. É, saindo de cristã e poder, você não aprendeu. Eu tô escrevendo aqui. Cuide que já passaram mais de seis minutos, viu? Já tô em... O que é suporte? Não tá na ordem, não, viu, professor? São minhas perguntas. Mas tem problema não, né? Tem não. O meu também não. Eu vou passar, viu? Peraí. Eu tô em... Eu já acabei. Peraí, eu tô em... Eu tô em uma segunda ali. Pode acabar. O Andy, você já terminou, Andy? O Andy, você terminou? Eu não. Eu não. Eu tô em uma parede e deu uma folha de papel. Hã? Acabei. Parem de conversar. Se não, o povo vai começar a conversar. Tem 24 mensagens. Tá fazendo atividade. Isso, ô Lilian. Vá, fale que eu tô aqui olhando pra responder. Eu tô esperando você perguntar. Pronto, professor. Meu irmão. Professor, o que o senhor fez no feriado de ontem? Eu fiz, sabe o quê? Passei o dia todinho cortando o livro de português, que é o maior livro que tem. Eu tô com minha irmã toda zoída pra ficar nisso. Passei o dia todo, de 8 da manhã às 10 da noite. Não, nem... Meu Deus do céu. Eu não. Eu desenhei, cortei a minha irmã. Certo. Aí... Deixa eu ver o que mais. Pronto. Então, vão aí. Férias de verão. Não existe férias de verão, não. As férias... Professor, eu vou entrar aqui, todo computador aí. Todo computador não tem o... Logo no início da pandemia. As férias de verão são em dezembro, professor. Só o feriado. Aí o feriado a gente vai estar mantendo, né? Mas, por exemplo, é 7 de setembro. Aí é feriado. Outro, dia 5, dia da cidade. Então, é feriado. Mas não tem férias de verão, não. Férias de verão é que não tem... Férias de julho. Férias de julho. Verão, não. Porque aqui não é verão. Tem verão. Verão é nos Estados Unidos. Aí, férias de julho. Certo? Férias de julho é que... É que a gente não tem porque foi antecipado. As férias de dezembro, não tem férias de dezembro, não. Vai terminar em janeiro. Ô, professor, uma pergunta. Tem outros alunos, hein? É o quê? Outros alunos. É o 7, 9 e 9. Estão chegando ainda. Quem não vier, vai levar falta. Não no ano. Marco, está aí. Professor, então, essa pergunta daí é... O que é carimbo? O que é matriz? O que é extensio? E o que é suporte, né? São essas perguntas aí. Marco, está aí, Luísa? A ponta do meu lápis está caindo. Me chamou? Marco, está aí, Luísa? Deixa eu dar uma rápida passada aqui. Calma aí. Calma aí. Agora que eu vi que a Amanda está na aula. Ele está assim. Ele está assim. Ele está embaixo de Amanda e o João Vitor Gplay com estapa na cara que deve ser muito clínico aparecer. E aqui eu vou olhar, já, já. Luísa, pega o nome de quem está presente e me coloca lá no WhatsApp. Professor. O Marco, pega o nome de quem está presente e inclui o nome de Lilian, que está aqui no Instagram. Logo, estou te chamando aí. E coloca lá no grupo do WhatsApp. O Eva, Jader, do sétimo ano, coloca o nome de quem está presente nessa aula. Muita gente, professor, meu Deus do céu. No WhatsApp. E Sofia, coloca o nome de quem está presente e coloca lá no WhatsApp. Jader, diga. Professor, o senhor pode me colocar como administradora para eu mandar? Quem é? Eu, 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 menino. A Xing Xong, Luísa. Quanto? Daqui a pouco eu volto. Professor. Tá bom, bota lá. Por que o senhor tiver ideia? O professor tiver ideia para separar as turmas para quando eu for mandar quem está presente. Professor. O Alisson, ele só participou de uma das aulas. Certo. Aí eu sei. Eu sei. Ele já explicou aqui. Deixa eu ver quem está presente ou qualquer falta. Luísa, eu botei você como administrador. Vê aí. Vê se chegou. Você vê aí. Vê se. Já chegou? Quem? Luísa do nono. Sim, estou aqui. Consegui mandar. Calma aí. Eu vou mandar lá. Luísa lá. Professor. Oi, Jader. Reclama lá depois que o Nicolas também não participou dessa aula, não. Quem? Nicolas também não veio, não. E Letícia? Letícia também, não. É, aí eu vou mandar as informações. Tem? Eu sei. Vou precisar, viu? Tchau. Oi, Jader. Oi, Jader. Quem é eles? Loja? Ah, Corino! Quem é? Eu! Luísa, menino! A Food Nightmare. Como disse Everton. Então, é aula de artes ainda? É aula de artes. Copia tudo que está aí nesse... Nesse... São sete minutos. São sete minutos. Sete minutos. O professor vai copiar isso tudinho? É. Sete minutos. Contando. Nove, cinquenta e seis. Dez e cinco. Meu Deus. Reclama não, que ele vai passar mais depois. Quer ver? Ô, professor. Ô, professor. Uma questão que eu agora fiquei em dúvida. Qual é o dessa questão gigante aqui enorme? Qual é a questão? A menina aí pra vocês, tá? Eu quero copiar a Bíblia. Ô, professor. Qual é a questão? Eu tô dizendo qual é a... A... Olha aí, tá o nome aí. Copiar a parte gripada. E a pergunta o que é litografia. E a litografia é uma dessas aqui, deixa eu ver. Então, vai ter que copiar esse quadrinho inteiro? Hã? É. E a pergunta é só essa partezinha aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ainda bem. Eu pensei que eu vou copiar tudo. Professor. Professor, o que é litografia? Eu tava copiando tudo. A gente fala um de cada vez. A gente vai copiar a parte que está grifada, certo? Depois que copiar a parte que estiver grifada e a parte do lado, vai fazer a pergunta. O que é litografia? E vocês vão receber. Gravação em matriz de pedra. Ah, o que é litografia? Eu vou fazer logo a saída. Então, passa logo a pergunta. O que é litografia? Depois vai copiar. Tem sete minutos. Então, o que é litografia? E a resposta é gravação em matriz de... De... Pé ou... Não sei o que é, não. Tá estranha essa letra aí. Pedra. Ah, tá. Porque tá desfocado o meu. Professor, pra copiar tudo. Professor. Professor. Olha o chat, eu tive a ideia. Mandei lá. No chat? Sim. Eu achei boa a ideia. Ah, a ideia é legal. Ah, deu pra eu só achar? Deve ter umas duas mensagens. Mas tem gente... Aí vocês já coloquem aí o número da próxima vez que entrar. Coloca o número da série e coloca o seu nome. Professor, dá pra colocar sem sair da sala. Nessa aula ainda. Certo. Professor, é gravação em matriz de pedra mesmo, né? Pedra? É, gravação em matriz de pedra. O que é litografia? Esse é a pedra de... Aí agora... Aí vai fazer o título, lambe, lambe. Aí vai que... O cartaz foi... Ah, entendeu? Aí não é muito utilizado, papapá, papapá, papapá. Isso é a última, professor? Gustavo aí. Luísa. Gustavo está aí. Oi, professor. O quê? O quê? Gustavo está aí? Calma aí que eu vou ver. Passa ali uma rapada aqui. Gustavo não está falando que está aí? Não sei se é Gustavo, mas porque tem dois Gustavo, mas... Gustavo não está aí, não. Mas está certo. Ele está assim, ele está assim. Ele está aqui. Está mandando um salvão. Gustavo nos olhos verdes? Está. Fala aí, Gustavo. Está aí, Gustavo. Ele está aqui. Está marcando presença. Oi. Ah, está certo. Ah, está certo. Já escutei. A voz dele já reconheci. Está bom? Que voz cheia. Que voz... Estranhado. Gente, vamos para a conversa e vamos fazer. Sem observação, vocês já estão comendo o tempo de vocês. Só tem sete minutos e vocês têm que colocar aí no caderno. Mas, professor, ele está assim que merece. Professor, isso é um texto para copiar, é? É um texto? É. É meu pior inimigo, merece isso. Fique quietinho na sua. Fique quietinho na sua. Fique quietinho na sua. Estão bagunçada. Está bagunçada não, já. Não, é tipo o L1. Todo mundo ao mesmo tempo falando, sabe? Esse tipo de negócio. É, mas é porque tem gente que quer falar para ser logo escutado. Tem gente que tem ansiedade. Não está bagunçada não. Não, porque eu estou aqui, estou organizado. E todo mundo está organizado. Não tem nada bagunçado aqui. Não, mas eu não estou bagunçado aqui. Está só um pouquinho, né? Não, não tem nada bagunçado aqui. Está todo mundo falando, respeitando o seu lado, o tudinho. Tem muita gente que está no... Professor. É porque tem gente que escreve... Tem gente que escreve... Tem gente que fica com perguntas... A gente está soprando o microfone. Meu Deus, não soprando, né? É Luísa. É soprando aí. Dá para, por favor. A gente que fica com o microfone aberto. A gente que fica com o microfone falado, fechado. Sim, professor. Já acabei de copiar, viu? Certo. Quem acabou, fica aí. Beleza? E a gente vai pegar e dar sequência. Ainda tem... Ainda tem seis minutos. Espera aí. O senhor ainda vai dar mais aula hoje? Até. Eu ia... Meu Deus do céu. Eu até fomei não. É, dez minutos. Já falei. Deus me defenderá. Olha, sem comentários. Eu não tenho aula amanhã, professor. Eu me defenderá de você ir para a escola pública, para a sala integral. Quero imitar. E eu for professor do chat, vou só para eu pegar você. Deus me defenderá. É, tá, tá. Professor, como o texto é muito grande para eu copiar no chat, eu tirei a print e só vem no link, eu vou mandar no chat. Tá certo. Aí você coloca também no... Você coloca lá no... Eu vou botar tu como administrador também, Arthur. Aí tu coloca lá no... Na sala de... Na grupo artista. Viu? Professor? Oi. Esse quadradinho aí que o senhor passou, eu copiei o que é litografia, aí botei gravação em matriz de pedra. Mas eu preciso copiar esse quadrado todinho? Todinho. Tá. Tem que copiar o quadrado todinho que é para ter o conteúdo. Viu? Viu. É para copiar esse quadradinho todinho, professor. A resposta é o que é litografia, é gravação em matriz de pedra. Aí tirando isso, tem que copiar esse quadrado todinho. A pessoa faz essa pergunta, mas dá uma vontade de dar uma resposta boa, mas não. Eu não estou vendo o número de Arthur aqui, não. Arthur, o teu é 8702, é? 8603. Como é? 8603. Oxi. Tá aí, viu? Jonathan, Gustavo, Bruno, Marco, Luísa. Não está aqui o teu, não. E tu não está no grupo do WhatsApp, não é? Eu estou. Pois é, aqui não tem esse 8, eu não sei quantos, não. Bruno, Jasmine, Jonathan, mãe de Gustavo, do Noma, mãe de Bonita, Raquese, a avó de Gabriel, e 8702-252. Ah, pois não sou eu, não. Meu é 8603-4327. Eu vou sair, aí o senhor me adiciona de novo? Adiciona, vai. Mãe de Gustavo Noma, eu botei nome de Gustavo Noma. Ah, não. É porque eu acho, eu pensei que foi, eu botei, mãe de Gustavo. Mãe de Gustavo Noma, Arthur. Não foi possível adicionar, você pode ver, porque ele saiu do grupo recentemente. Aí vai ter que, vai ter que esperar um minutinho, viu? Tá. Mas daqui a pouco eu boto você. Aí eu boto você já como administrador assistente, viu? Vamos, só tem mais três minutos. Icaro, já criou. 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 Professor, já copiei, já copiei. Eu acho que Icaro saiu. Eu vou saber com a diretora, mas dezembro é diferente. Dezembro, prova, tem prova abstral, tem recuperação, tem prova final. Eu acabei, viu, professor? Mas o que ele vai fazer recuperação em prova final? Vai ficar... Mas, deve ser uma referência, viu? Mesmo porque tem pandemia e a gente tem que ir com a carga horária para cumprir. A gente está cumprindo a carga horária normal. Não, pessoal, a gente vai ter férias em dezembro, não é? Só vai ter férias em dezembro, lá no final, no final do ano. Ou, às vezes, pode ir até janeiro. Eu ainda vou falar com a dona Daísa, mas eu acho que é em dezembro. A gente vai até janeiro? Por isso que, às vezes, é bom a reposição à tarde, porque já conta as horas para a gente não ir para janeiro. Pronto. Acabem. Então, vai ter aula, aí as provas em dezembro, recuperação e prova final. E o conselho de professores. Marco Nildo. Oi. Eu vou ter que sair da aula, porque minha mãe pegou ficha pessoal ali no posto para mim, no dentista. Certo. Então, tá bom. Tchau. 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 Aí, tu pega, vê se depois, com Sofia. Aqui, com alguém aí, eu pego. Tá certo. Tá bom. Tchau, Ícaro. Tchau. Certo. Pois a gente nunca teve férias nenhum, viu? Em dezembro, não. Em dezembro é prova final. É prova, recuperação. Prova do quarto trimestre. No final de dezembro. Recuperação do quarto. Aí, na média do quarto. Não, nem prova final. Não, nem prova final. E prova final. Sempre foi assim aqui no índice, viu? Então, a série é a sessão de janeiro, né? Sim, mas no final das férias. No final, perto do final de dezembro, um pouco antes do Natal. E? Acabei. Tô perguntando se pra quem não ficou em recuperação, e na final, um pouco antes do Natal vai estar de férias. Ah, um pouco antes do Natal vai estar de férias. Hum, acabei, professor. Professor. Tá certo. Só tem dois minutos. Professor. Oi. Depois das aulas de arte, vai ter mais alguma? Não, vai ser só a aula de arte hoje, viu? E a leitura de português vai ter, não? Não, vai não. Vai ser, a gente vai fazer isso pra depois. Quando a professora vier, recuo. Aham. E a mãe dela tá doente. Só tenta me adicionar lá no microfone, né? Eu tô tentando, mas disse que você saiu recentemente. Eu acho que tá pra meio dia. Você vai te salvando aí, quando for meio dia, eu boto você, viu? Viu, Arthur? Sim, quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Eu. Certo. Eu vou passar pra próxima página, viu? Tem, deixa eu tirar aqui. O Ed terminar a parte. O Ed? Ah, eu tô indo. Pra onde? Nas paredes. Nas paredes. Certo, eu espero você terminar. Conclua. Eu também tô em muros. Pronto. Termine aí. Vou dar mais três minutos. Professor, esse quadro eu posso copiar em casa, né? Em casa não. Depois, né? Pode. Você tira o print e escreve depois. Porque eu já copiei aqueles dois. Então, achei que você foi. Meu Deus do céu. Eu falo. Eu falo. Parece que vocês não escutam, não. É. Eu já mandei o link da print de litografia. Certo. Eu disse que as aulas hoje vão ser todas de arte. Pra eu adiantar. E na semana que vem é que eu vou colocar as reposições. Nessas reposições vai ter aula de literatura, sociologia e redação. E uma aula de inglês e uma aula de redação do sétimo ano. Então, preste atenção no que eu tô falando. Pra não estar repetindo a mesma coisa. Então, parecendo aquele povo que não presta atenção às coisas. Aí fica perguntando. Aí a gente diz. Olha, tá vendendo a cocada por trás. Qual é o preço? Tá vendendo o quê? Não é? Ainda vai ter mais duas aulas, né, professor? É, vai ter aula até meio-dia. Acho que são... É, mais três aulas. Até meio-dia a aula de artes. Pra gente adiantar e terminar. Pra gente começar a música, minha gente. Meu Deus! É, Marconilho. Oi. Aí vai ser... A gente tudinho nessa aula até 12, né? Até 12. Todo mundo junto. Porque a aula de arte é uma só. Todo mundo juntinho. Professor, tá me falando? Terminei, professor. Gente, professor, faça a pergunta. Não, de música. Pra chegar nesse assunto. Vai falar sobre instrumentos e notas? Vai falar sobre instrumentos e supro, de ladeira, de não sei o quê. É, música erudita, notação musical. Aí, por isso que eu tô adiantando isso aqui, que é muita coisa. Tá bom. Tá bom. Eita, alguém tá ligando aí, viu? É, é a sala da minha irmã. Ai, graças a Deus que essa aula vai ser adiantada. Ô, Jader, por que tu tá no sétimo e o oitavo ano? Jader, eu nem presente. Jader é meu assistente. Deixa ele aí, deixa. Não, é porque ele tá com o negócio do sétimo e do oitavo ano. É, porque a turma dele tá junto com o sétimo ano. Ah, eu coloquei o sétimo ano e número oito pra identificar. Ótimo. Ele é o oitavo da lista. Vai chover, é? Choveu. Aqui vai chover. Aqui tá tudo no doado. Aqui tá um frio. Aqui choveu e o sol abriu. Aqui choveu e ainda tá no doado. Gabrielzinho, no Rio Grande do Norte tá chovendo ou tá fazendo som? Chuveu. Chuveu e nem ela apagou. Ah, certo. Ah, tá. gravação em matriz de pedra na qual se aplica um, tá, é? É tinta. Ah, tá. Pessoal, vamos mandar o próximo link. Vamos mandar o próximo link. Vou encerrar a aula e vamos mandar o próximo link. Tchau. Ok. Tchau. Tchau. Já tá doendo, então escrevendo.